Música Moradores de condomínios em Feira de Santana estão contando com um forte aliado na luta contra os escorpiões. Predadora natural desse animal peçonhinto, a galinha d'Angola vem devolvendo a paz e tranquilidade aos habitantes de diversos residenciais na cidade. Neste aqui, por exemplo, as galinhas d'Angola fazem o maior sucesso e já são as novas queridinhas dos moradores. Tanto adultos como crianças acreditam que depois que as galinhas começaram a fazer parte da rotina do condomínio, os escorpiões, que eram tão frequentes por aqui, começaram a desaparecer. Realmente o nosso condomínio está de parabéns por se preocupar com a segurança dos moradores deste condomínio. Essa sacoés, também conhecida como galinha d'Angola, representa uma segurança muito grande para a saúde de todos nós e é uma medida extremamente necessária para a conservação do condomínio e para a saúde dos moradores. Nós entendemos que é uma iniciativa importante que o condomínio vem adotando. É sabido pelos que residem aqui no condomínio que os escorpiões diminuíram pelo fator da presença dos sacoés aqui. Já deu para perceber que a importância das galinhas d'Angola não está apenas nas suas penas ornamentais. Elas são consideradas também animal de guarda, pois ao devorar escorpiões, lagartas, formigas, carrapatos e até mesmo cobras, elas colaboram, sobretudo, com o equilíbrio biológico do ciclo natural das coisas. Então, vamos lá.